Só tá eu e o Vitor hoje, que meu filho, o Davi, a Jaina e meu esposo saíram, então ficou mais silêncio, né? Até pedi pra ele abaixar o vídeo, né, Vitor? Vem aqui falar oi no meu vídeo. Tá bom. Senta aqui, larga o controle da mão. Fala oi. Oi. Fala o seu nome. É Vitor. Vitor, quantos anos você tá agora, Vitor? Seis. Tá com 14 anos, gente, e hoje o assunto vai ser sobre ele, o meu filho Vitor. Dá um oi que agora eu vou gravar o vídeo. Fala assim, até mais, gente. Oi, gente, tchau. Então, gente, já mostrei pra vocês, apresentei o Vitor, como ele está agora, pode ir pra lá, Vitor. E aí, gente, eu queria falar pra vocês, já tem até um vídeo, o Rex sempre começa a latir quando eu tô gravando, gente. Já tem até um vídeo aqui no meu canal, quando eu falei sobre o Vitor, né? Pra quem não sabe, o meu filho, o Vitor, ele é autista, gente. Então, ele já tá na fase da adolescência, e eu queria falar pra vocês a minha experiência com ele, né? Já tem um vídeo, como eu tava falando pra vocês aí no vídeo, já tem um vídeo aqui no canal. Nessa época que eu gravei, ele tava com 9 anos, só que ele não apareceu no vídeo porque ele tava estudando. Nessa época, ele estudava o dia inteiro. Então, vocês vão ver que foi o Davi que apareceu. E o Davi tava com uns 2 anos, mais ou menos, acho que é nessa coisa. Então, gente, eu anotei tudo aqui no caderno, porque senão eu vou esquecer o que eu ia falar. Então, eu anotei, né? Porque é muita coisa, só que assim, eu vou resumir bem pra vocês, tá, gente? O tema do vídeo é atualização sobre o meu filho, o Vitor, na fase da adolescência, gente. Quero falar pra vocês sobre isso, pra vocês. Então, bora pro vídeo. Vou deixar a vinheta do vídeo aqui passando. E vamos lá, gente. Pra gente conversar. Eu sei que ninguém me perguntou, primeiramente eu vou falar isso. Vou me apresentar também, né? Porque tem muita gente nova aqui no meu canal. Eu me chamo Jaqueline, como tá aqui Jaqueline Lima, embaixo, no meu canal. O meu filho, o Vitor, eu já anotei pra vocês. Ele tem 14 anos, a minha filha, Jaine, fez 16 anos. E o Davi tem 5 anos. Agora, essa semana, ele vai fazer um aninho de idade. Um aninho. Nada a ver, gente, o que eu falei. Vou fazer 6 anos. E meu esposo, o Ricardo, tá, gente? Então, pra quem é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se chegou muita gente nova no meu canal, seja muito bem-vindo. Deixa aqui no comentário, gente, o que vocês acham do meu vídeo, tá? Eu senti de fazer esse vídeo, sabe? Porque, como ele já tá na fase da adolescência, eu vou falar a experiência, a minha experiência que eu tenho com ele no dia a dia. E o primeiro tema que eu coloquei aqui, gente, como está sendo a fase dele agora, gente? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui. E vou deixar também aqui no vídeo, tá? Passando aqui o que eu tô falando pra vocês. Então, gente, pela fase do Vitor agora, da fase da adolescência, vou falar pra vocês que foi um pouco complicado, assim, sabe? Porque, tipo assim, são várias etapas, são várias mudanças de comportamento. Vou falar assim pra vocês, na minha visão. Já vou deixando bem claro aqui, gente, que eu não sou nenhuma expert. Eu fui aprendendo conforme o tempo, como eu vim falar no outro vídeo, que se vocês vão ver, eu vou deixar aqui no encard aqui pra vocês verem o outro vídeo, que tava na fase de criança. Então, gente, eu não sou nenhuma expert, não sou estudada nisso, nada disso. Simplesmente eu tô falando a minha experiência de eu como mãe com ele, tá? Como que ele age no dia a dia na minha casa, conforme esses anos eu fui percebendo as atitudes dele. Então, gente, vou falar assim do início. Vou falar um pouco do início, né? Porque senão se eu falar muita coisa, vai ficar muito longo o vídeo e vocês vão cansar muito. Então, gente, no início, pra gente descobrir, foi difícil, não foi fácil pra nós, não foi fácil mesmo, como não tá sendo até hoje. Cada momento é uma etapa, cada momento é uma dificuldade e é uma aprendizagem também, né? Que eu vou falar pra vocês. Quando eu descobri que o vídeo tava com essa síndrome de Asperger, que é o autismo, eu não sei que nível que ele tá, né? Que fala que agora é suporte, né? Antigamente, quando eu descobri, era só autismo e síndrome de Asperger. Só, mais nada. Agora que foi vindo essa descoberta de suporte 1, 2 e 3. No meu ver, se eu for ver pelo que eu pesquisei, ele tá no suporte 1. Que é a criança que não sabe falar, não escreve como ele é a fase dele. Não fala muitas palavras, o Vitor até hoje, né? Mas aí, conforme o vídeo, eu vou falar nessa parte pra vocês. Como eu tava falando no início, eu descobri quando ele tinha uns 2 pra 3 aninhos, quando ele já tava no pré, onde a gente morava, que não era aqui, era em Franca, né? Onde a gente morava. Nós moramos há um tempo lá no interior de São Paulo. Então, foi lá que eu descobri, através das professoras, porque na minha cabeça, gente, a maneira que ele agia, pra mim, era super normal. Eu não achava que ele tinha essa síndrome, que ele tinha essas dificuldades. Eu achava que ele tinha dificuldade dele de criança normal. Eu achava isso. Só que aí, conforme for passando o tempo, e as professoras foram falando comigo, porque nessa época, a gente não se ouvia muito falar sobre a síndrome de Asperger. Eu, pelo menos, não sabia que tinha, gente. Eu fui descobrir, depois que eu passei com a professora, fui percebendo algumas atitudes, quando eu fui numa consulta de um neurologista. Quando marcaram essa neurologista, a própria escola, na época, gente, elas mesmas marcavam o neurologista. Ela não precisava ir no posto, nem nada, na UBS de lá, no caso, de Franca. Então, eles pegaram, me encaminharam e eu fui no neurologista. Só, mãe, vai lá, vê, né, como é que tá, porque o Vitor tem essa dificuldade. Ele tem... ele não tem medo de perigo. Tanto que eles me falaram que tinha uma asfiação da escola que tava meio solta. O Vitor foi lá, pôs a mão. Graças a Deus, gente, que tava desligada a energia desse fio, né? Mas, assim, eles acharam muito perigoso a forma como ele se comportou, como ele reagiu. Então, foi nessas coisas que eles foram falando. Fora os comportamentos, o isolamento, que ele não gostava muito de ficar junto das outras crianças. Não tinha muita associação dele nessa parte, sabe? Muita reação nas atividades, no convivento... Convivendo... Na convivência com os alunos. Então, gente, falar pra vocês, nessa parte, assim, quando eu fiquei sabendo, eu vou confessar pra vocês que eu não aceitei no começo. Na minha cabeça, eu achava que não era isso. Então, gente, elas me encaminhou, né, pro médico, voltar pro médico, o neurologista de lá. Lá foi muito mais rápido do que aqui onde eu tô morando em São Bernardo do Campo. E aí, o médico, na primeira avaliação que ele viu só do comportamento do Vitor, ele já falou... Mãe, ele tem essa síndrome de Asperger, que é o autismo. Aí, eu fiquei assim, na hora eu fiquei meio perdida, né? Eu já sabia um pouco, porque a professora já tinha comentado. Só que eu não tinha muito entendimento. Gente, eu falo pra vocês, eu fui aprendendo a saber como que é o Vitor conforme ele foi vivendo comigo. Porque eu não tive nenhuma ajuda, nenhum apoio. E depois que eu descobri tudo isso, gente, foi assim, foi fácil, entre aspas, mas foi um pouquinho complicado. Porque na escola, ele só passa lá onde ele estudava na outra escola, no pré da outra escola. Ele só fiquei sabendo dessa parte. Só que aí, no meio tempo disso aí, gente, eu votei aqui morar aqui onde eu morava, antigamente, né? Porque eu sempre morei aqui desde criança, aqui nessa cidade. Então, gente, aí quando eu vim pra cá, quando ele entrou no pré daqui, a escola também, realmente, voltou novamente. Falar pra mim que eu precisava, se eu tinha ciência. Só que na minha cabeça, eu ainda não queria acreditar que meu filho tinha isso. Eu achava que a escola tá fazendo uma bola de neve, né? E no meu coração, eu não queria aceitar. Por Deus que tá no céu, gente, que eu não queria aceitar essa parte. Porque é difícil, gente. Qualquer coisa que a gente descobre dos nossos filhos, é difícil pra nós. E nessa época, nessa época que eu descobri, que era na época de 2010, 2011, por aí que eu descobri que ele tinha essa síndrome. Então, eu não sabia muito. E eu não tinha muito acesso sobre essas coisas. Eu demorei muito pra ter acesso à internet lá. Porque quando começou o Wi-Fi, essas coisas assim, eu não tinha ainda condição de pedir, porque era muito caro quando começou, sabe? Então, eu não tive muito esse suporte, assim, pra saber, pesquisar, nada disso. Então, daí quando eu vim pra cá, voltando a que eu tinha falado, aqui a escola começou a mandar eu ir no posto. Aquela coisa de sempre, gente. Passei no posto de saúde, eles me encaminharam pra um lugar aqui que é o UCER, que aqui é o Centro de Reabilitação, né? De crianças deficientes, com vários tipos de deficientes que vocês imaginarem lá eles tratam. Neurologia, psiquiátrica, neuropediatra, neuropsicanalista, uma coisa assim, gente. Eu não sei muito falar, porque esses nomes são muito difíceis, sabe? Mas eu acho que vocês estão entendendo um pouco o que eu tô querendo falar. Então, gente, quando eu passei lá, ele começou a passar pelo neuro, né? Primeiro neuro, né? Que era o doutor André. Começou a passar por ele. E ele foi me explicando, foi falando comigo. Eu fui tirando minhas dúvidas. Eu falei com ele, falei assim, ó, doutor, ele é assim, assim. Então, na escola, lá no pré, eles me cobram muito. A parte da fralda também, que eu vou falar pra vocês que foi difícil também, gente. Mas se vocês quiserem que eu grave um vídeo sobre essa parte da fralda dele, eu falo também pra vocês. Como agora eu tô falando da parte do dedo adolescente, então eu tô pulando muitas partes, sabe, gente? Porque se eu for falar, o vídeo vai ficar muito grande. Então, gente, o doutor falou pra mim, né, que precisava fazer esse tratamento. E tinha um grupo do TI, que é o grupo de transtorno infantil. Que é a parte que fala sobre a fono, atividades. Ele faz de tudo um pouco nessa outra parte, sabe? O neuro é só uma parte sobre o neurológico, né, que fala. E a outra parte é sobre a parte infantil. Então, nessa época, ele tava no infantil. Aí, depois que ele passou por esse infantil, gente, começou a pandemia. Então, eu acabei perdendo. Fora que pra mim ter conseguido isso aí, eu demorei um ano, um ano e meio, mais ou menos. Pra conseguir essa parte dessa consulta. Fiquei na espera, né? Fiquei um ano. E nesse meio também, ele tava em outro também, que era o CAPS, né? Aqui é o CAPS. Também é sobre isso, também é os mesmos suportes. Só que lá também mexe com dependentes... Mexe não é a palavra certa, mexe. Trata dos dependentes químicos também, gente. Então, o CAPS é um pouquinho só diferente nessa parte. É só essa parte a mais que tem. Então, gente, nessa parte também eu acabei perdendo, porque entrou a pandemia. Então, demorei muito pra voltar a passar nas consultas. E quando ele entrou na fase... Quando ele saiu da fase infantil, que é o infantil pré, depois foi pra fundamental. Demorou muito, gente. A escola me cobrava muito, sabe? Que é muito mesmo. Conselho. Conselho tutelar também pegava no meu pé. Tipo assim, às vezes eu tentava explicar na escola que não era porque eu não queria, sabe? Não era porque eu não queria... Atrás. É porque tava difícil, não tinha consulta, não tinha vaga, não adiantava. Era de dois a três anos pra esperar, gente. Sério mesmo. Aí, quando eu consegui essa vaga, que eu voltei, retornar depois da pandemia, depois de tudo isso que eu falei pra vocês, retornei às consultas, daí eles começaram a me explicar. Então, ele já tava na fase do quê? Dos 12 anos. Tava na pré-adolescência. Então, foi aí que começou. Aí, eu dou de médico nesse meio tempo. E aí, eu comecei a passar pra nova doutora, que é a doutora Arianna agora. Então, gente, meu vídeo cortou. Eu acho que já tava finalizando o vídeo e acabou que terminou essa parte. Então, como vocês viram aí, gente, eu tava falando sobre a parte do infantil dele na escola e acabou perdendo a consulta. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês o que nós da família pensamos sobre isso. Essa é a parte das consultas, né? Como eu falei no começo do vídeo, eu vou deixar tudo aqui no canto de tudo que eu for falar. Então, gente, sobre como a gente, nós da família, pensa sobre isso. Então, eu vou falar de mim, né? Então, não tem como eu falar sobre eles, né? Porque eles não estão aqui. Só tá aí eu e o Vitor, como eu falei pra vocês no começo do vídeo. Gente, falo pra vocês que a minha visão, assim, é difícil. Vou ser sincera pra vocês. É difícil porque a gente fica exausto, né? Não vou mentir pra vocês não, que é cansativo, é estressante. Porque se você for parar pra pensar, não é fácil cuidar de um fácil, sabe? É complicado. Como é que eu posso dizer pra vocês? Não é fácil mesmo, sabe? É difícil, é estressante. Você fica... Como é que eu posso falar? Uma multidão de emoções, sabe? Ao mesmo tempo que você fica contente, você fica nervoso e querendo ou não, acaba desgastando um pouco. Porque, como eu falei pra vocês aí no início do... Então, gente, tive que ir ali pegar o celular da minha filha. Porque o negócio aqui tá complicado, né? Meu celular não tem memória, como eu já falei várias vezes num vídeo pra vocês. Se vocês veem uma manchinha meio preta aparecendo aqui, vocês perdoam, tá, gente? É porque o telefone da minha filha também não tá muito bom, mas faz parte, né? É assim mesmo. Sempre dá alguma coisa errada, não tem jeito. Então, gente, vamos falar da parte que eu tava falando com vocês. Era a parte sobre como que... O que nós da família pensa sobre isso. Já falei a minha parte, né? Igual eu falei pra vocês. Eu não posso falar sobre o que é... Como eles vêm, né? Mas eu vejo assim que é aquilo que eu disse num vídeo anterior. Então, gente, vamos pular pra outra parte? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Como é o Victor na escola e o que as professoras dizem sobre ele na escola. Agora que ele entrou, gente, agora ele foi pro nono ano, vai entrar agora. Ele tava no oitavo ano. Da quinta-feira até o oitavo ano, né? Não. Do primeiro ano aqui, onde a gente mora agora, até o quinto ano, ele estudava no fundamental. Aí, do fundamental, ele já foi pro ensino... É, eu acho que é o ensino... Isso que é médio. Não sei se é isso. Porque mudou muito as coisas, né, gente? Antigamente, o ensino médio já ia pro primeiro. E sobre a escola, aí eles comentam muito comigo que o Victor teve muita dificuldade de interação na escola. Falaram pra mim que ele não se adaptou muito, tanto quando trocou de cuidadora, né? Porque tem uma cuidadora na escola que ajuda ele lá, auxilia ele em algumas coisas lá, né? Porque tem a professora que ajuda no ensino, a professora da escola que é pra os outros alunos, né? E ela que é a cuidadora que fica com ele na escola. A visão deles que falam pra mim que o Victor, nessa parte assim, no início ele deu muito trabalho porque ele não conseguia ser associável com os alunos. Foi muito difícil, né, esse período de adaptação porque como ele trocou de uma escola pro outro, ele já tava acostumado com a outra professora. E quando vai pra escola do ensino médio, que é a estadual, né, depois sai da fundamental e vai pra estadual. Então é muita diferença, gente. Tanto é difícil pra ele como pra outras crianças também. Imagina pra ele, a cabeça dele, como ficou durante esse processo de troca. Então foi difícil pra ele se adaptar porque lá ele tinha duas professoras. Uma que ajudava e a professora que é a professora mesmo dos alunos, que é a auxiliar, né? A auxiliar e a professora. E num ensino médio, são vários professores, são cinco no dia, né? Acho que no oitavo ano é cinco ou é seis, não tenho certeza, gente. Então foi difícil pra ele se adaptar, desacostumar, novas amizades, novos professores, novo ambiente. Então foi difícil de se adaptar. Então, quando ele começou a ter a primeira cuidadora, ele não se adaptou com a cuidadora também. Então teve que fazer essa troca. Então é nessa parte assim um pouco, deu um pouquinho de trabalho, sabe? Mas aí depois foi passando o tempo, já se adaptou, ficou melhor. Se associou mais aos alunos, sabe? Nessa parte assim, o que eles falam pra mim é que o Vitor mudou muito nessa parte. Aí, gente, nós vamos pular pro outro tema, que é... Quais são as dificuldades do Vitor? Na minha visão, na minha visão, gente. Na minha visão, as dificuldades do Vitor, na minha visão, é que eu vejo assim, essa parte assim, sabe? De ir ao banheiro, na identificação das cores, na coisa assim. Do nome dele, gente, agora ele já aprendeu bastante, sabe? Aprendeu bastante nessa parte. Assim, não sei se é por causa da fase da adolescência, ele já ficou mais... Madureceu, entre aspas, um pouco, né, gente? Mas assim, nessa parte assim da identificação, da visão, no olhar, sabe? Ele não consegue muito. Eu sei que já é uma característica do autismo, né? Porque eu já procurei saber muito aqui no YouTube sobre essa parte. Como eu falei no início do vídeo pra vocês, eu não tive muito essa parte assim, de ficar procurando muito, porque na minha época, ainda no início, nós não tínhamos ainda Wi-Fi, nem acesso ao YouTube, nada dessas coisas. Então, eu fui aprendendo agora, depois que eu vim pra cá, que eu comecei a ter o contato com Wi-Fi. Então, eu consegui aprender. E também pelas consultas, né? Que depois que eu voltei, como eu falei pra vocês, da pandemia. Então, eu fui aprendendo mais assim. Porque eu não tive contato com outras mães que tinham essa parte, que tinham filho assim. Então, eu não aprendi muita coisa, não tinha muito apoio nessa parte. Tanto que, igual eu falei pra vocês, foi difícil de eu aceitar no início. Porque não é fácil, gente. Falar que é fácil é mentira, porque não é fácil você ter uma pessoa que é totalmente dependente de você. Porque, querendo ou não, gente, ele é dependente de nós. Nós também somos dependentes dele, mas ele é dependente de nós. Então, a gente tem que estar sempre monitorando ele o tempo inteiro, sabe assim? Então, eu vejo muitas dificuldades. Dificuldades na hora da comida. Eu tento motivar ele a pegar o alimento sozinho. Mas, assim, é difícil pra ele, porque, tipo assim, ele não consegue fazer várias coisas. Um exemplo, se eu falo uma coisa pra ele aqui agora. Vitor, vai pegar uma comida. Vitor, vai beber água. Vai pegar caneca. Então, é muita coisa, muita informação na mente dele. Ele não consegue conciliar, assim. Ah, eu vou pegar o prato, vou pegar a colher. Vou pegar a comida. Tudo ao mesmo tempo, sabe? Igual a gente assim. Porque já é difícil pro homem, né? O homem em si. Imagina pra ele que tem essas dificuldades. Então, é difícil. E as outras partes que eu vejo, assim, também, do nome, gente. Nessa parte do nome, o Vitor identifica bem já, sabe? Antigamente, ele não identificava o nome dele. Agora, ele já fala o nome dele todo. Mas, assim, o número é difícil. Ele não sabe muito identificar os números que eu vejo. O Vitor não consegue identificar as cores, como eu já falei pra vocês. O Vitor não sabe, assim, tipo, outra coisa, assim. Ele não consegue lembrar do que a gente fala com ele. Um exemplo, eu troco as roupas dele de uma gaveta pra outra. Ele não consegue guardar que não está mais lá. Então, eu sempre faço assim, gente. Eu deixo a roupa no lugar só, naquele lugar que ele já conhece, pra ele não ter essa dificuldade. Assim, eu já tentei, gente, mudar pra ajudar ele, pra ver se ele consegue memorizar. Mas não vai, gente. Não adianta. Eu não tento. Também tem outra parte. Marraca darço. É uma coisa que, nossa, eu fiquei muito nervosa no início, gente. Eu ficava nervosa, que eu dava a impressão, assim, que ele fazia de propósito, sabe? Mas eu comecei a perceber que não é de propósito. É dele mesmo. É a dificuldade dele. Ele não consegue pegar o cadarço, dar um nó, botar o cadarço. Ele não consegue, gente. Eu já tentei por várias e várias vezes ele fazer essa parte. Várias. Daí, sabe o que eu pensei? Eu pensei, eu não vou comprar mais tênis com cardarço. Se ele ganhar mesmo, que Deus preparar, eu vou deixar ele usar. Mas eu comprar, eu não compro mais tênis com cadarço. Eu compro sempre tênis sem cadarço, que facilita pra ele e facilita pra mim também. Na hora de se trocar de ir pra escola. E essa parte também, a gente também vê a dificuldade dele também. Porque ele não consegue identificar a bermuda do short. Nem do short da calça. Nem da camiseta da blusa de frio. Então, a gente tá sempre tentando ajudar, sabe? Tô sempre tentando ajudar ele nessa parte. Sempre tentando mostrar pra ele. Ó, Vitor, esse aqui é a calça. Vitor, esse aqui é a camiseta. Vitor, essa aqui é a sua cueca. É tipo isso, sabe? Eu tenho que tá sempre ajudando nessa parte. E do tênis, depois eu vou deixar uma foto aqui no vídeo pra vocês. Pra mostrar pra vocês qual que é o tênis que eu sempre peço pra comprar. Peço não, eu compro, né? Quando Deus prepara, eu vou lá e compro um tênis pra ele. E assim, gente. Tudo é uma fase, falar pra vocês. Tudo a gente vai aprendendo conforme o tempo. A gente aprende com eles também. Não é só nós que aprendem e ensinam pra eles. Às vezes a gente aprende com eles também. Então, gente, vou passar pro outro tema pra vocês dos tópicos aqui. Como está sendo as férias do Vitor nessa época, na minha visão, né? Como está sendo as férias deles agora? E agora ele tá de férias ainda. Vai ter o retorno deles aí. Não sei se vocês entenderam, eu vou falar novamente. Como está sendo as férias do Vitor agora? Como está sendo ele aqui em casa? Gente, tá um pouquinho complicado porque ele já estava acostumado com a rotina, né? Então, quando ele saiu da rotina dele, foi um pouquinho complicado. Ele ficou estressado, ficou nervoso, tem ansiedade. Sim, ele nunca foi uma criança, nem um rapaz agora, de agredir, né? Nunca foi. Se ele fica meio bravo, fica meio bicudo, mas, tipo assim, nunca foi de agredir eu, nem o pai, nem a irmã, nem ninguém. Assim, tem briguinha de irmão, né? Como todos os irmãos têm, né, Vitor? É, exatamente. Como tem todos os irmãos têm, de todas as idades têm, né? Briga de irmão é comum. Mas, assim, de agredir, de machucar, essas coisas assim, nem se for também, gente, a gente também não permite. Não é porque ele tem essa dificuldade que a gente vai ficar permitindo ele fazer tudo que ele quer. Não. A gente põe limites também. Assim, a gente tá aprendendo a lidar com ele. Então, conforme o tempo, como eu falei pra vocês, a gente aprendeu a lidar com ele, né? Fácil não é, que eu não vou mentir pra vocês, porque não é fácil, gente. É, igual eu falei pra vocês, é estressante, é agoniante. É um turbilhão de emoções, falar assim, sinceramente, pra vocês. Ao mesmo tempo que eu converso, eu já choro, já fico nervosa. Eu tento me acalmar o máximo, gente, pra não transmitir pra ele. Mas é difícil. Mas eu tento, assim, né, nessa parte. Então, gente, mais um outro tema que eu vou falar pra vocês, né, é o... Peraí, deixa eu ler aqui, gente, que eu tô ficando meio embaralhada aqui, sabe? Que eu anotei pra mim não esquecer. É, o final do vídeo agora, que é o último ponto do assunto que eu tava falando com vocês, é um ponto positivo do Vitor, que a gente vê. Que não só tem coisas ruins, gente. Ruins é assim que eu falo, assim, dificuldades, né? Não vou falar a palavra ruim, que as pessoas interpretam a gente errado. Não é palavra ruim. É as dificuldades que a gente vê, a gente vê no convívio com ele, né? Na escola eu sei poucas coisas. Porque eles comentam, às vezes, quando tem reunião. Mas o ponto positivo que eu vejo do Vitor, assim, gente, é que ele é muito prestativo, o Vitor. O Vitor é prestativo. Eu não preciso falar as coisas pra ele. No comecinho, eu ficava tentando me botar ele pra fazer alguma coisa, sabe? Tentando colocar ele pra fazer alguma atividade. Tentando fazer ele gostar de alguma coisa, sabe? Assim? Mas agora não, gente. Agora ele vai por espontânea vontade. Eu acho que é porque ele fica observando eu e minha filha limpando a casa. Ele mesmo pega a vassoura, vai varrer a casa, sabe assim? E eu deixo, porque eu vejo, assim, que deixa ele feliz. E ele gosta, assim, sabe, do retorno. Ele gosta de ver o nosso retorno com ele. É igual quando ele vai se tomar banho, passar desodorante. Como a gente sempre fala pro irmão dele pra dar um cheiro nele, ele pede pra dar um cheiro nele também pra ver como ele tá bonito, cheiroso. Ele gosta dessas coisas. Acho que todo mundo, no geral, gosta de ser elogiado. Ele não é diferente, ele também gosta. Então, a gente sempre fala que ele tá cheiroso, que ele tá bonito. Ele fica... A gente vê, assim, na carinha dele que ele fica super contente, sabe? Outra coisa também. Quando eu tô lavando roupa, ele me ajuda a estender. Coisas, coisas assim que eu vejo, assim, que são coisas pra mim que é muito gratificante. Porque eu vejo a evolução dele, sabe? Na conversa, o Victor falava muito poucas coisas, gente. Muita pouca coisa mesmo. Tipo assim, falava só sim e não. Ele fala, assim, ainda, o não, né? Porque o não dele é o não de não querer fazer as coisas, sabe? Quando ele não quer não, não, não e pronto. Só que assim, eu tento conversar, eu tento explicar. Mesmo que eu sei que tem coisas que eu falo e ele não tá entendendo, mas eu tento explicar o máximo que eu posso, sabe? Do meu jeito. Porque eu também não tenho estrutura, não tenho uma ajuda psicológica pra me ajudar nessa parte. É como eu falo pra vocês, e sempre falei lá na clínica que eu passo, sempre falo, as mães deviam ter um suporte nessa parte, sabe? Porque não é fácil pra nós também, não é fácil. É desgastante, como eu falei pra vocês, é desgastante. Você fica nervosa, você fica estressada, fica um trubilhão de emoções. Você chora, você ri, você se entristece. Porque é igual, assim, quando eu recebia algumas coisas da escola sobre o Victor, eu me entristeci muito, gente, muito mesmo. Teve uma vez que eu chorei muito nesse dia, chorei muito. Eu tenho um grupo da escola, né? E tem um grupo das mães especiais e o grupo da escola. Aí teve no grupo da escola, aconteceu com outra criança lá na escola dele, que não sei se brigou, se bateu em outra criança, não sei. Na crise dele, sabe? É igual, fala assim, tem o nível de suportes que ele fala, mas como eu conheci, na época que eu conheci, não existia esse negócio de suporte. Eu acredito, porque nem lá no CERN, eles não falam que suporte que o Victor é. Na minha visão, que eu vejo como de muitas buscas que eu fiz aqui no YouTube, eu vi que o Victor é o nível 1, né? Que é a criança que não tem o transtorno da fala, porque ele tem o F-84, né? Que é o transtorno de fala. E o dele é o F-79, eu acho que é, que é do laudo dele, eu acho que é isso aí. Então, o F-84 é o transtorno de fala. Então, busquei muito sobre isso, busquei aqui na internet, busquei nos vídeos. Então, eu vejo, assim, que ele é do suporte 1, né? É o que eu acho, né? Não tenho certeza, mas eu acho que é isso. Então, ele já é o mais avançado, ele não tem alfabetização, ele não tem, não tinha comunicação, agora já tem, né? Nos pontos positivos que eu falei pra vocês. Ele não tinha, assim, o contato. Contato que eu falo assim, de estar junto de pessoas. Até da família mesmo, às vezes o Victor era muito isolado, ele não era muito de ficar contato. A única pessoa que chegava mais assim era com as vó. E outro ponto positivo, gente, voltando naquela parte do ponto positivo que eu tava falando pra vocês, o Victor é muito carinhoso, gente, muito carinhoso. Ele é muito de falar, eu te amo. Ele demonstra nas expressões, no falar, no abraçar. Ele é até mais do que a gente, gente. Nessa parte, eu admiro muito o Victor nessa parte. Porque eu aprendo a ser coelho, porque eu sou um pouquinho mais fria nessa parte, sabe? Eu não sou muito de ficar muito agarrando, muito coisa. Então, eu aprendo muito coelho nessa parte, assim, sabe? Eu vejo que ele é muito amoroso. Não que eu não falo que eu amo ele, eu não retribuo pra ele o que ele fala comigo. Mas, assim, eu vejo, assim, que eu aprendo muito com ele nessa parte. O Victor é muito expressivo, ele é muito de falar, muito de abraçar. Coisa que ele não era, ele não era assim. Então, são esses pontos positivos, gente, que eu vejo. E também outra, antigamente, quando a gente saía com ele... Lógico, o Victor nunca foi uma criança de fazer birra, sabe, gente? Mas, assim, ele era muito... Como é que eu posso falar pra vocês? Se isolava muito. Ele ficava muito, sabe, assim, meio reprimido, assim, meio com vergonha, assim, sabe? Não gostava de andar, não gostava de ficar pegando na mão. Hoje em dia, assim, ele pega, mas não é muito, assim, sabe? Eu pego um pouquinho da mão dele, ele já solta. Mas, assim, eu já vejo, assim, que ele não fica muito recusando muito mais. Então, na parte alimentar, o Victor come muito bem, gente. Nessa parte, eu não tenho problema com ele. Então, come tanto que a gente, às vezes, tem que mandar parar. Fala, Victor, chega, já deu, calma. Vamos parar, que já comeu muito, vai passar mal. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Como eu falei no início do vídeo, não sei se pegou, porque cortou muitas partes que eu falei do vídeo. Vou deixar no canto aqui do vídeo aqui pra vocês todos os temas que eu falei, tá, gente? Eu resumi muito, mas eu acabei misturando tudo num vídeo só. Era o Amílio ter falado uma parte, uma parte, uma parte. Mas eu não consegui, gente, que é muita coisa. É porque não dá pra me falar muito, senão o Victor vai ouvir. O vídeo vai ficar muito longo. Então, eu tentei resumir o máximo pra vocês. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo sobre o Victor, né? Sobre a síndrome dele. Como eu falei pra vocês, eu falei sobre a parte dele da adolescência agora. Já tem um vídeo no canal dele. Eu acho que nessa época ele tava com uns nove anos. Só que quem apareceu no vídeo foi o Davi. Eu não gravei com o Victor aparecendo, porque ele tava na escola. Eu estudava nessa época no Fundamental, então eu estudava o dia inteiro. Então, eu não tinha como eu gravar com ele. E quando ele chegava da escola, gente, ele tava cansado e já queria dormir. Então, gente, é isso aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa o seu like. Se você for novo aqui, seja muito bem-vindo. Tá, gente? Muito obrigada por estar aqui junto de nós. Obrigado mesmo de coração. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito, muito mesmo. Eu vou ver se eu consigo postar ele hoje ou amanhã, tá, gente? Eu vou editar ele. Vou tentar postar ele hoje ou amanhã. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa no comentário, deixa o like. Fala pra mim, gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo. E eu penso assim que a minha experiência com o meu filho pode ajudar outras mães também. Porque é como eu falo pra vocês aí no vídeo. Não sei se curta também essa parte, mas eu vou falar novamente. Eu não sou expert, não sou estudada nisso. Eu não tenho formação nenhuma nessa aí. A minha formação é uma formação de mãe. E lida com isso todos os dias, gente. Todos os dias é um aprendizagem, todos os dias é uma experiência nova. Todos os dias eu aprendo algo com ele. Então eu tô passando a minha experiência pra vocês. Se vocês quiserem também passar a experiência de vocês, deixa aqui embaixo no comentário, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam mais desse vídeo, eu posso falar outros vídeos, outras coisas também pra vocês. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. E vem dar tchau, Vitor. Vem despedir do povo. Ele vai dar tchau pra vocês, gente. Tchau. Vem aqui, senta aqui do lado da mãe. Ele tá meio canhado. Dá tchau. Tchau, gente. Tchau. Fala pra eles deixar o quê, Vitor? Ah, aqui. Mostra aí o dedinho pra eles, o like. Aqui, ó, num vídeo aqui, ó. Deixa lá. Vamos mandar beijo pra eles? Um beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Tchau.